Blinkstore.com a patrocinadora oficial do canal e você tá querendo comprar suas skins montar seu inventário até mesmo vender suas skins com confiança você encontra tudo na Blinkstore com os melhores preços do mercado e uma novidade utilizou no cupom ALLEARTS ou ALLEARTS1 você ganhará descontos em todas as suas compras isso mesmo entre no primeiro link da descrição e aproveite Fala galera sorteio rolando para vocês de uma faca Ursus em parceria com a Blinkstore, Rick e Toxic entre no primeiro link da descrição e siga os passos do Glim. Boa sorte! a ideia velho a mãe do pingão tira uma onda com nós velho Poxa não tá cimento aqui ó não eu merecia eu merecia velho eu merecia mano eu merecia o pingão tá ligando aqui ó E aí simonossi- Vc joga com pratas joga todo dia joga com o Gal mano, eu ganhei com ele ontem com grande fucking fight back 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 e aí e aí Errei a mão na B porque eu tava cego, apagou, peguei um caindo, não tem mais, caiu, caiu na esquerda Aí a gente tava conversando até essa, daí ele falou assim, vamos GC, vamos, daí eu falei, vamos gente, vamos jogar Aí eles passaram a lobby, daí ele falou que é de lobby, daí quando eu fui olhar na live do Bill, eu já tava na lobby E daí eu falei, beleza, então eu vou jogar sozinha, daí eu tô aqui jogando sozinha Mas relaxa gente, só tô sensível hoje, meu irmão, minha linha pra isso não Mais na vida Vai pro YouTube, essa daí, viado Caralho Liga Caralho Opa Nice Opa Opa Oh 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 1 B 2B, 3B Vamos, vamos 3B 3C 3B Só um logo, só um Um Pique em window, watch out Um Um Bomb has been planted Eu vou lendo chat, velho. O que você acha do Ninja ter migrado pra Mixer? Pô, velho. Achei do caralho, velho. Achei que, velho, um movimento interessante, velho. Vai mudar muita coisa e a Mixer é uma plataforma boa, velho. A Mixer é uma plataforma... Pô, Microsoft, né, velho? Boa. Em B? Rush B, rush B, rush B. Passa um. Pode ir para... Peguei um. Peguei outro. Tá pulando um. Passou, passou, entrou. Bomb. Tô mirando na esquina, tô mirando na esquina. Tô mirando na esquerda. Peguei um. Tô mirando na esquina. Então, bomb. Peguei bomb. Tô mirando na esquina. Tira a dor, tira a dor, tira a dor. Só tem um. Calma, tô mirando na azul. Tô mirando na esquerda, tô mais esquerda. Pô, é um lugar. Pô, pera, mano. Tô mirando na esquina, né, velho? Pô. Pô, tá aí na esquina aí, mano. Pô, tá aí na esquina. Pô, tá aí na esquina. Vai ser escaldas Não tem mais? Não sei, não sei Talvez um mais Estou por trás longa Não tem mais longa Você viu isso? Você fez o mesmo golpe E vamos ganhar É como funciona na Astralis Você fez o mesmo golpe E sua equipe ganha E sua equipe ganha incêndio depois Também O mesmo que qualquer outra equipe É B? Ele é B Oh meu Deus, eu fiz um A Eu estou fazendo o mesmo Eu estou comendo mesmo Ele é morto Eu posso flash para você Você quer flash? Não 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 Um derrubou Um derrubou Ah, eu tenho que ser bom Mano Ah mano Nem fudendo mano Porra Tá num rolê muito aleatório Eu pensei em nem atirar nele Como é que o cara entra ali olhando daquele jeito Nada? Long Tudo estão em lura Nossa Jogos Ok Boa trabalho O que está acontecendo? Estou fazendo o mesmo Estou fazendo o mesmo Estou fazendo o mesmo Mais um punil Caralho, pô, ele Você viu, moleque? Pelarinho, obrigado por subscribe Seja bem-vindo, meu querido Obrigado a todos vocês aí Agradece o Pelarinho aí pelo subscribe, guys Pelarinho, grande Pelarinho Meu piru no seu buraquinho Só tem a dúzia assistindo a live, pelo amor de Deus Fala um remédio bom pra gaganeira aí, mano Privada, pai Privada, mano O que você vai fazer seu filho gostar de jogar LOL Ah, mano Vou levar ele no puteiro se pá, tá ligado? Um bagulho assim, mano So let me break, break, break it all down for you I ain't never giving up, I ain't never giving up You know I'm here to take, take, taking that crown from you I ain't worried about your, I ain't need to make So let me break, break, break it all down for you I ain't never giving up, I ain't never giving up You know I'm here to take, take, taking that crown from you I ain't worried about your, I ain't need to make Tchau, tchau.